Como eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desiste, mas mesmo assim, por mim eu parava agora, meu coração é pleno e aleta, ficou exaustou. Eu sinto medo de perfeita e me deixo descaro, por mim eu já queria até antes. Mas toda vez que eu vou dançando, encerro os meus baixos aqui. Música 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 Foi por causa dele que eu ainda não parei e desisti. Música 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 Música